Eles são adorados como verdadeiros deuses, flutuam majestosos donos do ar, disputam prêmios, vencem provas e levam a fama. Mas as equipes protestam, um piloto sozinho não faz festival e pra quem faz força, não vai nada. Cada piloto tem sua própria equipe de resgate, um carro tipo caminhonete, 5 a 6 pessoas, sistema de comunicação por rádio e muita disposição. Primeiro, para armar o balão, carregar os cilindros de gás, estender o envelope de nylon, encher de ar, aquecer e segurar pela corda, até o momento exato de deixar o balão livre pra voar. Depois, é claro, os pilotos tomam conta da cena e fazem o espetáculo. Enquanto os pilotos voam lá em cima, as equipes de apoio também voam, aqui embaixo. Tranquilidade no céu, um quase inferno na terra. Eles não podem desgrudar os olhos do balão, passam informações por rádio e ficam à espera das novas ordens do piloto. O balão não é dirigível, só o pouso e a decolagem são controlados. O resto depende do vento. Por isso, algumas aterrissagens não são como e nem onde se planejava. E daí, o trabalho das equipes é fundamental. E não é que eles gostam mesmo do que fazem? A gente gosta mesmo, né? A gente vem aqui pra sofrer, né? Mas é um sofrimento gostoso, se quer que existe, né? Sofrer gostoso. O que você acha, assim, do mais complicado no resgate? Achar o balão. Mas quem melhor soube achar o caminho do vento foi o piloto paulista Caco Marques e equipe. Provando que quem faz força unido, vence unido. Unido. I'm waiting by the phone Waiting for you to call me up and tell me I'm not alone